Tá vendo essas ventosas aqui? Isso é muito bom pra que você realmente deixe preso na sua bancada, pra não ficar escorregando, dançando. Você coloca aqui, ó. Beleza? E, ó, você tem que fazer uma força. Tá vendo, ó? Pra soltar realmente. Isso é muito bom pra não ficar dançando aqui, né? Tem máquina que você pega aí que fica dançando, escorregando. Muito bem, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. Hoje eu vou mostrar pra vocês como configurar o lançamento que é a prensa de caneca da Mi Color com touchscreen. Uma excelente máquina, bem robusta. Você viu aí no vídeo que tem as ventosas, que fica até difícil de tirar, que é muito bom pra que você não possa ficar cambaleando, deixar cambalear lá a sua prensa na hora de você fazer os produtos cilíndricos, tá certo? Esse tipo de máquina você faz qualquer produto cilíndrico para sublimação. Bom também. Sabendo disso, vou ensinar você a fazer a configuração, beleza? Antes eu quero agradecer aqui ao Mauro Sérgio Silvestre, que foi o nosso primeiro cliente que comprou. É a primeira máquina vendida no Brasil, tá certo? Foi a primeira máquina, seu Mauro, que você adquiriu. O Mauro sempre está comprando aí conosco, graças a Deus, através de loja.comunidadeweb.com.br Confia bastante em nosso trabalho e vai lá para o Rio de Janeiro. Essa prensa aqui que eu estou testando já é a sua e vou fazer teste nas outras também. Todas as máquinas que nós vendemos, nós fazemos os testes aqui para enviarmos para você, tá certo? Não é simplesmente como muita loja faz aí, que só pensa em tirar pedido, né? Vender é muito fácil, tirar pedido nem se fale. Então a gente pega do importador, é testado lá, é testado aqui, para depois ir para o cliente. Porque simplesmente tem muita aí gente que tira só pedido. O que que acontece? Chega lá na loja, fez a venda, vende até a mãe e aí despacha para você quando chega lá e está com um problema. Beleza? Aqui a gente faz todos os testes exaustivamente antes de enviar para nossos clientes. Então Mauro Silvestre, parabéns. Você é o primeiro cliente no Brasil a pegar esse modelo da Micolor com touchscreen ST130, o modelo dela. Depois foi o Murilo que vai para Botucatu, Murilo Lourenção, obrigado Murilo. E em terceiro foi o Rodrigo que vai para São Paulo e aí depois já foram saindo outras, beleza? Que a gente tem que fazer os testes aqui primeiramente, tá bom? Então eu vou ensinar você a fazer a configuração aqui e se você precisa de produtos para sublimação, equipamentos, insumos, acesse aí loja.comunidadeweb.com.br que você não tem intermediário, você não fica falando com o vendedor. Você fala diretamente com os donos, que é o Titio Alex Falcão e a dona Ludmilla que é a que manda tudo aqui, fio. Beleza? Então sem mais delongas, vem aqui com o Titio. Bom, primeiro momento você vai ligar aqui ao lado direito, tá certo? Ligou, ele vai só ligar aqui o botão de ligar, você vai segurar por alguns segundos e já vai ligar, tá certo? Segura aqui por alguns segundos, ele já acende aqui o touchscreen, beleza? Para você configurar a temperatura, você vai pressionar esse foguinho aqui, ó, tem um foguinho aqui em cima, vai pressionar, só encostou, ó, vai ficar piscando a temperatura e você tem aqui o mais e o menos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui no foguinho, vou colocar, por exemplo, 190. Vamos supor que você queira fazer com 190 graus, beleza? Aí você tem aqui o terceiro, que é o tempo, vou colocar, por exemplo, se for para uma caneca de cerâmica, no geral nós fazemos com 180 segundos. Se você quiser, você pode ficar segurando aqui o botão ou dando um toquinho, tá certo? Depois que ele para de piscar, já está configurado. Esse ledzinho subindo, digamos assim, significa que está esquentando a sua prensa e atualmente está com 84 graus, 86, 87 e já está configurado com 180 segundos, tá bom? Se você abrir aqui a alavanca, quando você fechar aqui, vai começar a contar o tempo, beleza? Olha lá, já começa a contar o tempo automaticamente. Esse tipo de prensa aqui, ele não tem temperatura mínima e máxima, ok? É só você baixar aqui, já começa a contar o tempo. Olha só que bacana. Fora as ventosas que eu falei aqui para você, para tirar isso aqui daqui, ó. Ó, está bem preso, tá bom? É excelente para você trabalhar e ninguém ficar mexendo aqui. Sabendo disso, já está em graus Celsius, mas se você quiser trabalhar em Fahrenheit, que não é aconselhável, é só você pressionar e segurar o botãozinho aqui, o segundo botão, tá certo? Vou pressionar e segurar. Pressionou, vai ficar o Fzinho aqui aceso. Como eu não quero, vou pressionar e volta para graus Celsius, beleza? Para você que adquiriu o equipamento conosco, independente do equipamento que você comprar conosco, se é uma prensa 6 em 1, se é uma prensa, por exemplo, de uma resistência como essa, ou um outro modelo da Micola, uma prensa 40x60, que é uma prensa térmica, você tenha direito ao nosso treinamento online para você ficar experto, tá certo? Comprou o equipamento conosco? Você tem aí o treinamento online, beleza? E aí você vai ter muito mais dicas lá, tudo passo a passo para você dominar e evitar ao máximo perder material, ok? Então super bacana, robusta essa máquina, tem os controles aqui para que você possa fazer os produtos cilíndricos, né? Onde a gente determina aqui a pressão e ela tem aqui o sistema de molas. Por exemplo, se você pegar uma caneca de polímero, ele é levemente cônico, então o sistema de molas vai acabar adaptando ao seu produto. Beleza? Gostou? É só você acessar aí loja.comunidadeweb.com.br Viu que bacana? Uma máquina super robusta, tranquilo, e quero agradecer a todos que estão confiando na comunidade web, a gente está agradecido de verdade de todos vocês estarem adquirindo tantos insumos, tinta, papel e equipamentos na loja da comunidade web, que eu vou deixar aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Muito obrigado por esses três primeiros clientes que foram os primeiros do Brasil a adquirir esse equipamento, agora é só desfrutar e faturar aí no dia dos pais, dia das crianças, dia dos professores, Natal, dia das mães, enfim, trabalhar bastante e estudar o curso online que está de cabo a rabo, destrinchado para vocês, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Não se esqueça de inscrever-se nesse canal que tem mais de 200 vídeo-aulas, dá um curtir aí e vou falar para você. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!